590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odonto-pediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Existem dois tipos de residências, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia. Sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário. Mas receava que com o que ganhava como carpinteiro, não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaciados, desde o cadastro até a entrega dos resultados. Olá, tudo bem? Eu sou o Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui envelhecer sem ficar velho, modulação masculina, modulação feminina, melhore o seu cérebro, melhore a sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. Enquanto você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Bom, boa sorte. Olha, se você está nos acessando agora, nós estamos com o doutor Henrique, que é reumatologista, imunologista. O assunto é muito interessante, porque com certeza todo mundo tem na família alguém que já apresentou alguma coisa e sempre fala estou com reumatismo, isso é a coisa que a gente mais escuta falar. E muitas outras doenças que a gente escuta falar e que tem muito medo. Então, o que a gente, na verdade, quer, além da aula que o doutor Henrique vai dar e está dando, é desmistificar algumas coisas. A primeira delas foi lúpus, que ele acabou de falar no primeiro quadro. Se você perdeu, você tem como acessar o programa, vai ficar gravado. Acho que vale a pena. Clica no assista aqui, porque as pessoas ficam assim, ah, tentei assistindo. Se você entrar no site, entra na página do site www.programamivamais.com.br Tem o assista aqui. Se você clicar no assista aqui, estão lá os programas dos nossos últimos quatro anos de programa. Então, tem também a agenda de todos os nossos médicos, os convidados que vieram. Isso é uma coisa muito boa, porque até hoje, eu estava comentando com o Henrique que eu ainda recebi um paciente de São Paulo, ontem recebi um paciente do interior de São Paulo, que são pacientes, eu agradeço muito, são pacientes que, eu não tinha essa ideia, porque como mais velho, eu já estou com 55, a gente já vai indo mais para o mais velho, eu não tenho muito esse cacuete de ficar abrindo internet, que é coisa mais da gurizada mais nova, né? Muito obrigada, porque eu abro e tento respondê-los, adorei essa gurizada mais nova. Mas o Rodrigo, que a gente atendeu hoje, justamente, veio de São Paulo e ele é um assíduo frequentador do programa. A gente agradece muito e o objetivo do programa é justamente esse, acho que é informar e passar a informação correta, que muitas vezes a própria mídia, infelizmente, acaba, muitas vezes, criando uma confusão e, às vezes, até um estigma para quem, eventualmente, sofre um diagnóstico de lúpus, como foi falado, né? Bom, Miguel, só para achar que você está falando o negócio dos e-mails, as últimas três, quatro semanas, a grande maioria dos e-mails que tem vindo tem sugerido que a gente vá para canal aberto. Não que a gente não gostaria, seria um pouquinho mais trabalhoso, mas até está se pensando nessa ideia. Mas muito obrigado pelo elogio, né? A gente fica muito feliz com os elogios dessa... Mas a gente podia falar um pouquinho de gota, né? Vamos deixar o doutor Henrique falar. Nós podíamos falar um pouquinho de gota. Nós recebemos tantos e-mails com questionamento, pedindo que alguém falasse sobre gota, qual é o sintoma da gota, como é que pode saber que tem gota ou não. Nós recebemos, assim, olha, eu tenho seis e oito e-mails... É o que é gota, na verdade, né? Acho que está em cima do que você estava falando, Miguel, sobre a palavra reumatismo. É interessante, porque as palavras... as pessoas usam o termo reumatismo como se fosse um diagnóstico específico, não. Para o profissional que trabalha com isso, o reumatismo é um termo absolutamente genérico, um termo amplo, né? Porque nós temos hoje em dia, seguramente, mais de duzentas doenças reumáticas catalogadas no nosso CID, no Código Internacional de Doenças. Então, são mais de duzentos reumatismos. Então, para o especialista, esse é um termo que diz pouco, né? As pessoas utilizam esse termo, mas, obviamente, para quem trabalha com isso em nível profissional, nos cabe ver qual é o reumatismo daquela pessoa. É, o próximo que chegar para mim e dizer eu tenho reumatismo, vai dizer qual dos duzentos. Qual dos duzentos. Exatamente essa é a... Então, o gota é um desses duzentos para abordar uma doença muito interessante, uma doença extremamente comum, né? Foge do espectro das doenças autoimunes. A gota, diferentemente do lúpus, da artrite reumatoide, enfim, da esclerodermia, a gota não é uma doença autoimune, ela é tida como uma doença metabólica. Esse é o conceito da gota. Como é que a pessoa sabe que ela está com gota? E a gota é uma doença que tem caracteres genéticos, há uma genética por trás e tem alguns aspectos associados ao tipo de vida do paciente, em termos de, principalmente, de hábitos alimentares e a doença passa por uma congeminação desses dois fatores, do fator genético e do fator ambiental. O resultado disso é um ácido úrico elevado que pode ser detectado em exames de rotina, sem que a pessoa ainda tenha tido uma crise de gota. A gente só chama de gota o evento, ou pelo menos um evento de artrite que a pessoa tenha tido em decorrência de um ácido úrico elevado. Se a gente só tem um ácido úrico elevado visto em exames de rotina, num check-up, por exemplo, a gente não diz que aquela pessoa tem gota, a gente diz que aquela pessoa tem hiperuricemia, ácido úrico elevado. As histórias que a gente conhece é dor no pé. É sempre no pé ou a pessoa pode ter na mão, pode ter em outro lugar? É, o clássico é a primeira articulação do dedo do pé. Ali é a grande frequência, mas não só ali. Muita gente tem crises no peito do pé, no dor do pé, crise no tornozelo, no joelho. Em membros superiores, articulação de mãos, que tu perguntaste, as primeiras crises de gota em mão são muito raras. Há uma tendência, até por fatores de biomecânica, fatores traumáticos, que as crises sejam em membros inferiores, principalmente em pé, tornozelo e joelho. E é uma doença que evolui em crises por determinado tempo. Se a pessoa não se trata, a pessoa vai evoluindo para uma forma mais complicada da doença, que é a chamada gota tofácia, que é aquela pessoa que desenvolve tofos, que são massas de ácido úrico nas articulações ou em volta das articulações. E aí pode acometer mãos também, pode acometer até tecidos não propriamente articulares, como, por exemplo, o lobo de orelha, ou até órgãos internos. Imagina a dor tendo o lobo de orelha. Isso são casos mais raros, são pessoas que realmente não tratam o seu ácido úrico. O ácido úrico nessas pessoas é elevado durante muitos anos, até que venha a primeira crise. O que vocês consideram como ideal do ácido úrico? É bom citar, Miguel, antes da gente, daqui a pouco não esquecer isso, que a gota, diferente de doenças autoimunes, é muito mais frequente no homem. São raras as doenças reumáticas, são raros os reumatismos mais comuns no homem, porque em quase todos eles, principalmente nos autoimunes, existe uma grande influência hormonal do estrogênio. Mas a gota é uma doença metabólica, não é autoimune, e aí a grande frequência é no sexo masculino. Em geral, a primeira crise vem ali ao redor dos 35, 40 anos, primeira crise. Certamente essa pessoa já tem um ácido úrico elevado desde os 18, 20 anos de idade. Muitas vezes não detectado, se a pessoa não vai no médico para fazer exames de rotina. Até que vem a primeira crise, em geral no pé, é uma crise extremamente dolorosa, com muita inflamação, muita vermelhidão na articulação do pé. Extremamente dolorosa. A pessoa pensa que estou à parede? É, a pessoa não consegue, a descrição do hipócrates para a crise gotosa é maravilhosa. A pessoa não consegue aguentar o peso do lençol no pé. É uma crise extremamente dolorosa. Quer dizer, para não aguentar o peso do lençol é ruim. Como se trata o ácido úrico? Como é que aumenta o ácido úrico? Bom, a gente tem que dividir em dois setores aqui. Aquela pessoa que vai no médico fazer um check-up, vai fazer a sua dosagem de glicose, vai fazer o seu colesterol, os seus exames de rotina. e aparece um ácido úrico muito elevado, essa pessoa tem que ser vigiada, tem que ser orientada para que não evolua por uma crise de gota. É um assunto polêmico esse de quando tratar um ácido úrico elevado, sem que a pessoa tenha tido gota ainda. É um assunto polêmico. Mas a maioria dos autores concorda que um nível acima de 8,5, 9 de ácido úrico, normal até 7 no homem ou até 6 na mulher, um nível acima de 9 deva ser tratado ou deva se fazer uma prevenção. E aí há medicações que reduzem o ácido úrico. antes que a pessoa propriamente desenvolva gota. A crise gotosa é tratada em geral com anti-inflamatórios ou colchicina ou infiltrações locais de corticóides em geral. O tratamento da crise é um tratamento tranquilo de ser feito. Mas aí, após crise, tem que se começar a pensar em prevenir as próximas. Ser metabólico ou a alimentação. Exato. Aí entram aspectos de vigilância medicamentosa e após a crise se começam medicações capazes de baixar o ácido úrico. A mais comum delas é o aloporinol que se usa a longo prazo. E a orientação dietética. A orientação dietética passa basicamente por cuidados com as purinas que vão gerar... Aqui está nos ouvindo. O que são as purinas? Purinas são proteínas capazes de gerar ácido úrico. Carne gorda, gordura. Existem muitas lendas populares em relação a alimentos que podem aumentar o ácido úrico. Hoje em dia se sabe que as purinas de origem vegetal não tem problema nenhum. Então não é tomate, pepino, ervilhas, feijões. Isso realmente não é problema. O problema é carne gorda. O problema são as purinas de origem animal. E aí a gente tem que citar algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Carne gorda de qualquer espécie vai ter ácido úrico. Os embutidos têm muito ácido úrico. Os frutos do mar. Não tanto o peixe fresco. O peixe fresco não é problemático, mas os frutos do mar ou então os defumados são problemáticos. Em termos de... Sushi, sashimi, carne crua. Tem que cuidar. Se o que estiver defumado, o que for fresco, não tem problema. Existe uma predominância por raça? Não. O goto é uma doença, olha, atinge multirracial. Porque tem raças que consomem mais embutidos, né? É. Embutidos e defumados. Mas em termos de gênios, não. A doença é detectada mundo afora. E aqui a influência do ambiente, a influência da alimentação é importante. É bom colocar algumas coisas também de... O que nós estamos falando aqui basicamente é a chamada gota primária. que é a gota que classicamente é do homem. Primeira crise ali, 35, 40 anos. E essa é a doença clássica que a gente chama de primária. Mas existem muitas causas de gota chamada secundária. E gota secundária pode ocorrer em criança, pode ocorrer no idoso, pode ocorrer em inúmeras situações. As mais comuns são o uso de algumas medicações, principalmente diuréticos. Os diuréticos aumentam o nível de astúrico. Daqui a pouco podem causar uma crise de gota. Eventualmente outras medicações também menos frequentes. Os diuréticos são um problema. E, eventualmente, tumores. Vários tipos de tumores podem aumentar o ósido do olho. Então, quando a gente vê uma crise de gota fora do esperado, fora daquele parâmetro de homem de 35, 40 anos, se a gente está vendo uma crise de gota em uma criança ou se está vendo uma crise de gota aos 70 anos, a primeira crise, ou se está vendo uma crise de gota em uma mulher, que não é nada frequente, a gente tem que pensar em gota secundária. Ou algum medicamento ou alguma situação de até de investigação de neoplasia de tumores. não é para ninguém ficar assustado em relação a isso, mas quem trabalha com isso, a gente tem que pensar. Mas é um bom aviso, é boa pessoa tomar cuidado. Uma primeira crise fora de um espectro habitual, que é do homem de meia-idade, a gente tem que ficar atento para gota secundária. O laboratório, geralmente, ele dá um corte que vai de tanto, que é o pouco, por tanto máximo, que é o que eles acham. normalmente eles botam lá 2,5, 7 e pouco, 2,5, 6 e pouco. O ácido úrico, ele tem algum benefício? Olha, ele é um produto das purinas, eu acho que ele é mais problemático do que benéfico. Hoje em dia, há uma discussão dentro do cenário da endocrinologia e da cardiologia sobre a importância do ácido úrico até como... Como LDL, antioxidante? É, não, e até como fazer a hiperuricemia fazendo eventualmente parte do quadro de síndrome metabólica. E se a gente for ver, isso não é raro mesmo. A pessoa com síndrome metabólica, isto é, resistência à insulina, abdômen estendido, desepidemia, obesidade, daqui a pouco tem o seu ácido úrico elevado também. Então se discute se nessa circunstância o ácido úrico elevado não é parte propriamente da síndrome metabólica. Ele certamente não é benéfico não para a parede arterial. Se não faz bem, o negócio é manter lá no corte inferior. Manter baixo. Manter baixo. Se não for possível com orientação alimentar, a gente vai para a parte medicamentosa. Eu acho que a medicação nesses casos, assim, essa que tu citou, que é o alopurinol, atua especificamente aí, né? O alopurinol inibe a xantinoxidase, inibe uma enzima clássica na geração, na formação do ácido úrico. É uma droga muito antiga, o alopurinol, mas ainda muito utilizado. Ele não é utilizado na crise, nem deve ser. Ele deve ser utilizado para manter o acidente. Na verdade, o que deve ser utilizado é o reumatologista nessa hora, né? É, não dá para se automedicar. Apareceu a crise, não, com certeza, não dá para se automedicar. Apareceu sintoma, acha que é, já procura o reumatologista imediatamente, né? Essa é a indicação correta. É, mas ninguém se automedica nessas situações, né? Tchau.